A CIDADE NO BRASIL A mulher respondeu que é isso que faz, conta com a ajuda da Assistência Médica Internacional, criada pelo também candidato à Presidência da República, Fernando Nobres. À observação dos jornalistas, Cavaco Silva respondeu sem visitar. Esta senhora vai à instituição de um adversário do Sr. Professor, na Norte. Não há de votar em contato à pobreza.